Música Minha vida é caralho neste país Eu sei que é de sempre feliz Campeoná é coração Já sei aonde eu passei Andando pelo Japão E os amigos que já gostei Viva a infelizmente Viva no gelo Mostra o sorriso Mostra a gloria Não é do mesmo Eu sou da linda coração Aue, aue Aue, aue Aue, aue Aue, aue Aue, aue, aue O abogado no coração Aue, aue Aue Aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue Aue, aue Amém